Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 29 de julho de 2021, estamos ao vivo na Primeir TV, levando muito conteúdo para você. E não diferente, hoje, um tema até polêmico, sim. Vamos mexer aí com a sua carreira, com a sua forma de pensar, sabias disso? Mas não vai ser eu sozinho que vai fazer isso, não. Tem até uma convidada que já se encontra no cenário, trouxe uma bagagem de conhecimento. Vocês precisam ver, não cabe dentro das malas o tamanho do conhecimento dela. Mas isso tudo, daqui a pouquinho voltaremos em seguida. Olá, programa Empreender com Evandro Moritz. É isso aí, gente. Hoje, né, 29 de julho, ao vivo. Mas eu sei que você não está assistindo ao vivo, vai assistir amanhã, vai assistir hoje à noite. Hoje à noite tem reprisa às 22 horas. Lá no site da Primeir TV tem a programação. Esse programa passa amanhã à noite, passa sábado, passa domingo. Então, não tem desculpa, né? Tem que assistir. Mas também vai estar no canal do Instagram meu, da convidada, vai estar no YouTube amanhã. Mas, Evandro, vamos parar de bate-papo aí. Vamos logo para esse tema do programa de hoje. Está escrito aonde? No quadrinho do conhecimento. Aquilo que você não pode deixar jamais de lado. Vamos lá? Aqui agora o foco, né? O cameraman Carlinhos aqui está dando foco. Vou ler. Sua carreira é a hora de mudar. Ou sua carreira é a hora de mudar. Isso aqui eu inventei, inventei hoje. É, tem dois sentidos ali, sim, mas os dois estão valendo. Mas, para contemplar tudo isso, recebo hoje uma amiga, Adriana Pratos, que a vida nos proporciona, né, na nossa jornada. E isso fica marcado para a história. A Adriana já se encontra aqui no cenário. E eu tenho que ler o currículo. Tenho que ler porque, olha, isso para mim é orgulho, conhecimento. É algo que ninguém vai te tirar. E eu vou ler todo o currículo. Aguarde aí. Adriana Pratos. Atuação. É trainee, coach, professora também de pós-graduação. Atualmente, ela faz um mestrado em negócios e empreendedorismo na Fundação Brito, na Espanha, que vai acabar, inclusive, esse ano já, em dezembro de 2021. Ela tem um MBA em liderança na Fundação Brito, na Espanha. Pós-graduada em neurociências e processos psicológicos na Unileia. Especialista em gestão de pessoas pela Estácio. Graduada em pedagogia empresarial pela Udesc. Coach no IBC, credenciamento internacional. Master e practitioner em PNL, Programação Neuro-Linguística, pela The Society of LNP, do Richard Bundler. E ela é hipnoterapeuta, hipnose clínica e regressão. 23 anos em desenvolvimento humano. 16.110 horas em coach de carreira e performance executiva e coach. 11 anos de docência, isso é muito importante. Escritora, coautoria no livro Formação de Líderes em Alta Performance e Palestrantes. Idealizadora dos programas Academia de Leões e do Método Águia. Owner do Instituto Adriana Pratos. Gostou? Eu gostei muito. Muito conhecimento, muita história. Mas agora é a vez da Adriana se apresentar para o nosso telespectador. E agradecer porque voluntariamente ela fez todo um trabalho de planejamento. Inclusive era domingo de manhã, eu e a Adriana estávamos planejando o programa de hoje, a gente estava fazendo essa entrega para você. E eu só tenho a agradecer a Adriana, fico muito feliz com a tua presença e gostaria que você se apresentasse para o nosso telespectador. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com cada um de vocês. E é isso, né, Ivandro? A gente vai tentar contribuir da melhor maneira possível. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, que conhecimento guardado não é conhecimento. Conhecimento compartilhado, sim, vira informação, né? Sim, com certeza. Obrigado, Adriana. E esse tema chama muita atenção. Porque quando você fala em carreira, eu mesmo já conheci várias pessoas que tiveram por muito tempo algumas frustrações em suas carreiras. Que não conseguiram até hoje encontrar, talvez, qual o seu legado, qual a sua jornada. E estão até infelizes em muitas empresas, enquanto que outros, com uma imensa vontade de empreender, mas não começaram ainda. É isso, Adriana? Isso é fato? Isso você tem na sua história como profissional? Isso é marcante mesmo? Sim, isso é marcante, isso é fato e isso é estatístico. Por quê? Porque das pessoas que eu atendo, a maioria delas, elas vêm me buscar por um certo desconforto, por uma certa insatisfação. Só que elas não sabem o porquê, de onde que vêm. Perfeito. E na maioria das vezes, Evandro, quando a gente chega ao final deste acompanhamento, desse processo, dessa mentoria, as pessoas, é como se elas tirassem aquela cortina, como se elas descortinassem, aquela percepção distorcida que elas tinham. E aí elas conseguem enxergar o que realmente querem. E mais de 90% das vezes, é mudança de carreira? Sim. Mesmo as que não me procuram por isso. Perfeitamente. Você tem aqui na sua história, até mesmo de formações, a hipnose clínica e regressão. Sim. Isso me soou muito bem, até falar isso, eu acho muito legal, pelo fato de você ter uma condição, talvez técnica, de conduzir esse trabalho para que a pessoa descubra algo que talvez esteja ali no seu interior ou que venha a aflorar durante a sua carreira. Porque muitas vezes passou anos e anos e aí depois resolveu empreender depois de muito tempo. É verdade. Ou também não. É verdade. E se essa questão da hipnose, Evandro, foi realmente... Quando a gente está sempre se movimentando, trabalhando com pessoas, gestão, a gente começa ao longo do nosso trajeto, assim como na carreira, a sentir algumas necessidades. E aí você começa a construir, assim como na minha carreira e na maioria da carreira de todo mundo, você começa a criar uma caixinha de ferramentas. Ah, sim. Então, assim, você vai colocando as ferramentas que você precisa. A hipnose foi uma necessidade que eu senti ao atender as pessoas, mesmo em treinamentos, Evandro, mesmo em treinamentos, mas especialmente na carreira, especialmente para executivos e liderança. Sim. Quando eu não tinha hipnose, eu me sentia, num dado momento, meio frustrada. Por quê? Porque eu conseguia pegar na mão, orientar a pessoa e ajudá-la até uma etapa do caminho. E aí, ali, eu precisava envolver outros profissionais, de uma forma mais multidisciplinar, para poder ajudar essas pessoas. Mas, com a hipnose, eu consegui dar todo o suporte do início ao final do caminho que as pessoas precisam. Por exemplo, o que é muito comum, é o medo de falar em público, é o medo de se expor em reuniões, é o medo de, às vezes, o executivo tem que fazer muitas viagens pela empresa e ele tem medo de pegar avião. Ele começa a ficar muito ansioso. Em pânico. Em pânico, praticamente. Sem contar, Evandro, outros medos que têm a fobia social, que têm medos de pessoas, e são pessoas, às vezes, da área comercial. E elas amam fazer o que fazem. Imagino. E aí, nesse processo, entra a hipnose. Opa, vamos ver se isso é um bloqueio, se isso é um trauma, se isso é uma fobia. E a gente ressignifica, ou a gente faz regressão à causa, né? Que nós costumamos falar. Tudo depende do nível, do estágio, daquele bloqueio, vamos dizer assim. Perfeito. Aí a gente usa as técnicas específicas para isso. Ou seja, eu posso não descobrir a vida inteira, eu estou dando um exemplo, você é profissional, que eu tinha uma necessidade, ou qual a carreira que eu queria realmente seguir. Aí eu tenho um despertar, que muitas vezes precisa de um profissional especializado, até para poder conduzir melhor esse processo de mudança, porque é uma mudança. Sim. E como qualquer toda outra mudança, ela te traz uma alteração grande, na tua rotina, na tua vida. E isso, a pessoa precisa estar preparada também para essa mudança, precisa se preparar para isso, mesmo ele descobrindo que precisa mudar. Não é isso? Olha, Evandro, isso é uma verdade, eu não preciso dizer eu absoluta, porque daí é redundante, mas é uma verdade forte. Por quê? Porque a maioria já sabe que precisa mudar, mas a maioria nem para para pensar a respeito, porque o medo da mudança é algo tão grande e ele veio assim com a nossa evolução. então é um processo evolutivo. O que é o medo? O medo é um mecanismo de defesa que ajudou no nosso processo de evolução dos sapiens, fazer com que a gente chegasse até aqui em segurança e vivos. Ok, como o principal objetivo sempre foi a sobrevivência, quando você pensa em mudar, o que o nosso cérebro mais primitivo, que a gente tem uma unidade cerebral mais primitiva e uma unidade cerebral mais recente, né? O nosso cérebro mais primitivo, que está na maioria das vezes no comando, ele fala o seguinte, como ele aprendeu a viver, como a gente carrega no nosso DNA, desde as savanas africanas, que você ficar na caverna era muito mais seguro do que você botar o pé para fora, porque você poderia ser comido por um tigre de dentes de sabre, por exemplo. Esse medo da mudança, o que tem por trás dele? O medo do desconhecido. Logo, isso pode prejudicar ou pode impactar na minha sobrevivência. Colocar o pé para fora da caverna hoje no mundo contemporâneo, não tem nada a ver, esse é um medo irreal, mas nós trouxemos isso com a gente. E aí a maioria de nós não aprende isso na escola. E a maioria de nós não aprende isso nem na nossa cultura, de que existem os medos irreais e os medos reais. E são os reais que a gente deve se preocupar, que é medo da morte, que são aqueles que nascem conosco, medo da morte, medo de altura e de barulhos muito diferentes. Agora, medo de falar em público, medo de mudar, esse é um medo irreal. E aí a gente precisa ser forte, a gente precisa ser forte e precisa de ajuda, né? Ah, com certeza. O número é alto, como você cita, o número é muito alto de profissionais dentro das empresas com dificuldades. Então, ou seja, ele foi para a faculdade, ele fez o curso, ele se formou, mas ele continuou com dificuldade. Então, peraí, a faculdade não me ajudou, é que aí entra toda a questão que nós estamos tratando do programa de hoje, inclusive, porque lá na faculdade ele não conseguiu resolver esse problema. Sim. Ele foi para uma especialização, ele não resolveu o problema. E aí, de certa forma, alguém identificou que ele pode ser um gerente, um gerente comercial, né? Mas ele não desempenha bem o papel dele. Não é verdade? É verdade. E aí o papel dele não é mais o conhecimento técnico, é o próprio autoconhecimento. É verdade. Não é por aí? É verdade. É, o autoconhecimento ele é a base, né, Evandro? E como a gente deixou de ter filosofia na escola na maioria das vezes e no peso que é devido... Que pena. Que pena, né? Que pena. Porque se nós tivéssemos, né, no peso, na quantidade devida, tem até algumas instituições que trabalham isso mais eficazmente, mas não é o geral e não faz parte da nossa cultura? Sim. A gente já trabalharia o autoconhecimento, a gente já saberia que o que que nos machuca, né, o que que nos dá medo, o que que nos limita e o que que eu faço com aquilo que me limita? Eu vou travar? Não, eu vou contornar, né? Eu vou neutralizar. Então, assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, se você perguntar... Sabe que essa semana, Evandro, eu estava num treinamento e aí eu fiz assim... Só pra... Vou trazer isso pra ilustrar essa questão do autoconhecimento, né? Nós somos muito acostumados a ser criticados e a criticar. Nós somos muito acostumados a julgar e nos julgar, né? E aí eu fiz um... Uma dinâmica ali e eu disse assim, olha, escrevam uma qualidade ou uma característica sua em três segundos. Então, eu vou contar até três. Em três segundos, você vai escrever uma qualidade ou característica positiva? Certo. Não. Você acha que saiu? Travou? Travou. Olha, uma pessoa, ela começou a conseguir escrever, mas assim, estavam em onze pessoas, as outras pessoas não escreveram. Eu aumentei o tempo, não escreveram. E aí eu cheguei a quinze segundos, não conseguiram. E aí eles me disseram, tá, se fosse negativa seria muito mais fácil. Claro, porque nós somos criticados, nós nos criticamos. Então, autoconhecimento nesse sentido, ok. nós até temos das nossas falhas devidas críticas, mas o que a gente precisa? A gente precisa ter autoconhecimento especialmente dos nossos pontos fortes. Sim. Porque potencializando eles que a gente consegue neutralizar os pontos fracos. Com certeza. Porque a gente consegue chegar à frente, né? Porque ninguém vai ter só ponto forte. Não. Impossível, né, Vemiria? É impossível. Mas nós, nesse momento aqui, estamos fortalecendo os nossos pontos fortes. A nossa comunicação, estamos aqui entregando um pouco, você está entregando conhecimento, não é verdade? É verdade. Então, fica o aprendizado. Fica o aprendizado nesse primeiro bloco. Nós estamos aqui fortalecendo os nossos pontos fortes, porque se a gente fosse fortalecer os nossos pontos fracos, eu ia ter que falar para o Câmara, parabéns Carlinhos. Carlinhos, corta, o programa vai terminar. Não vai sair mais o programa. Mas isso tudo também é um pouco de descontração, né? Para a gente ir finalizando o nosso primeiro bloco, porque tem muito assunto ainda para tratar. Tem muita coisa aí. Mas calma, calma. A Adriana não vai fazer hipnose aqui ao vivo, não, calma. Mas tem muita dica boa. Tem muita coisa boa aí, tá bom? Vamos para o nosso primeiro intervalo, voltaremos em seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, sua carreira é a hora de mudar? Posso até botar um ponto de enrogação no final. Ou é a hora de mudar? Legal. Estou recebendo a Adriana Pratos, uma amiga, uma amiga dessa jornada, nossa empreendedora, né? Estamos falando sobre pontos de muita reflexão. Ela trouxe, inclusive, no início aqui, algo que me marcou muito foi a importância de todo mundo estudar um pouquinho a filosofia e estudar o autoconhecimento. Acho muito, muito, muito válido mesmo, né? Quero já agradecer o nosso público aqui, o meu público aqui do Facebook, entrou, a Jennifer, cumprimentou aqui, boa tarde, boa tarde, Jennifer, a Jordi Moritz, amando o tema de hoje, convidada, é incrível, olha só que legal, valeu, muito bom, né? Aí vocês ficam à vontade, pode botar uma pergunta no Facebook também, tá? Participe aí da maneira como você achar melhor, tá bom? Adriana, começamos o primeiro bloco assim a mil por hora, já trouxemos pontos de reflexão, mas já, né, engatilhando aí o segundo bloco, falando sobre esse processo de mudança, você sabe que as armadilhas estão aí, as armadilhas estão no nosso redor, estão no nosso caminho, né? A gente se afasta delas, a gente elimina elas, a gente enfrenta elas, a gente resolve elas, na verdade, como que a gente pode, então, tratar? Porque as armadilhas estão presentes, faz parte da carreira, faz parte da nossa vida, né? E essas armadilhas aparecem o tempo todo? Sim, Evandro, boa pergunta, as armadilhas aparecem, mas elas aparecem disfarçadas, vamos dizer assim, de insatisfações, ah, eu estou insatisfeito com a minha carreira agora, não estou feliz com a minha carreira agora, e aí você acaba confundindo, como é disfarçado de insatisfação, você acaba confundindo ou sendo conduzido a entender o seguinte, que a sua insatisfação atual na carreira, ela é movida pela questão financeira, essa é uma armadilha, aí tem pessoas que mudam de carreira como se muda de roupa, por causa, ah, aquela empresa paga 200 reais a mais para mim, o foco é aumento do salário, não é carreira. Exatamente, o foco não é carreira, isso é uma armadilha, porque a pessoa que ela se sente insatisfeita com a sua questão financeira, ela tem que colocar muito mais variáveis nesse processo, né, porque assim, muitas vezes ela está insatisfeita, mas ela pode estar insatisfeita com a remuneração que ela ganha, por ela não ter uma boa administração financeira do próprio dinheiro, então se ela ganhar 2 mil, ganhar 10 mil, ela estará sempre insatisfeita. E ela gasta tudo. E gasta tudo. Pode ser que ela esteja insatisfeita também, porque ela acredita culturalmente que o dinheiro é a coisa mais importante que tem, ela sempre fez as suas escolhas baseadas ou sustentadas em dinheiro, aquela empresa paga mais, aquela paga menos, mas esquece variáveis relacionadas aos próprios valores, armadilhas como status evandro, quantas pessoas nós conhecemos que escolheram e optaram por carreiras logo no início da sua carreira por causa de status, ah, esta carreira tem mais status, nessa carreira eu vou me sentir mais importante, Excesso de vaidade. Excesso de vaidade, autoestima fragilizada, aí você vai optar ou a pressão familiar, né Evandro? Sim. então são armadilhas que ao longo do tempo elas acabam se disfarçando de insatisfações, mas na verdade não são insatisfações, né, são questões relacionadas que você pode mudar, e você não precisa mudar de carreira, Evandro, perfeitamente, você só faz ajuste, concordo plenamente, né, é bem sabido que muitas pessoas também encontram nas outras pessoas os problemas que ela vive, que ela tem, porque o problema não sou eu, o problema é ele, o problema é o meu chefe, o problema é o meu vizinho, porque o problema está contigo, mas ele observa o problema dos outros, isso é uma armadilha também? Isso é uma armadilha das melhores, vamos dizer assim, ou das mais potentes, vamos dizer assim, e mais inconscientes, isso, isso, porque, Evandro, olha só, vê se faz sentido, né, como que eu vou entender a chatice do outro, a grosseria do outro, como que aquilo vai me ferir tanto se eu não tenho um nível de chatice dentro de mim, se eu não tenho um nível de grosseria dentro de mim, como que eu vou me incomodar tanto com as, vamos dizer assim, com as reclamações do outro se de repente eu não tenho um percentual muito grande de reclamações, talvez eu não externalize isso, mas talvez eu comigo mesmo, eu acordo de manhã reclamando do clima, chega na hora do almoço, eu reclamo do almoço, chega, cinco horas da tarde, a maioria sai às 18, cinco horas da tarde, já está reclamando que o horário não chega, e aí se tem alguém que chega perto de você e reclama, um monte, o que você vai fazer? você vai apontar o outro, é o teu espelho, aquilo que nós nos incomodamos realmente é porque reflete em nós, pode ter certeza disso, com certeza, e em outro dado momento, nós temos uma insatisfação porque eu já brinquei algumas vezes até com colegas que vieram aqui, amigos, que ele não cabia mais dentro daquela empresa, por tamanho era a necessidade que ele tinha de empreender, de mudar, e a empresa limitava ele, sejam em quatro paredes ou até mesmo na sua fala, ou não tinham capacidade de ouvi-lo, esse descobriu em algum momento e virou empreendedor, é isso também. Evandro, eu até comentei, eu vou trazer o que eu comentei nos bastidores com você aqui, nós conversando, a maioria das pessoas que me procuram por insatisfação na carreira, elas não sabem exatamente porque que estão insatisfeitas, mas são impactadas pelo ambiente de trabalho, porque não cabem mais na empresa, como você relatou, porque não conseguem trabalhar engessados, eles querem liberdade, eles querem autonomia, eles querem mais responsabilidades, eles têm um potencial incrível, eles não querem ser sub-aproveitados, e aí, só que a gente, caminhando nesse processo, a gente chega a mais de 80% das pessoas, chega a seguinte conclusão, realmente, o que vai me fazer feliz, o que vai me dar mais liberdade, mais autonomia, mais flexibilidade de horários, menos engessamento, e eu vou ser melhor aproveitado, vou colocar o meu potencial à prova, é empreender. Muito bom, que é um grande lema, né? Nem todo mundo vai empreender, mas há quem empreenda da melhor forma possível, e que satisfaça muito, principalmente, a sua vida, a sua carreira. Sim. E ele vai trazer para aquele ambiente, espero eu, e assim a gente espera, que ele proporcione no seu ambiente que as pessoas empreendam ali dentro. Verdade. Que a gente chama tanto, fala tanto em empreendedorismo, intraempreendedorismo, que a gente possa criar um ambiente para isso. Sim. Então, Adriana, eu encontro empresas de quatro paredes, e encontro empresas que não têm parede. Como assim, Evandro, não tem parede? É que, na verdade, ela não tem parede. Ela, o ambiente é criativo, o ambiente é inovador, as pessoas têm a capacidade de falar, todo mundo sabe ouvir, é um ambiente mais maduro para o crescimento. Mas, porque as pessoas pensaram diferente, né? Sim. Porque o ambiente físico a gente faz moldar ele do jeito que a gente quer, né? Sim, Evandro, a empresa, ela é muito reflexo do empreendedor, né? É. Então, a cultura está permeada, né? E é muito interessante assim, porque, para você que é empreendedor e que está empreendendo, que está com vontade de empreender, é importante que já tenha essa percepção, que já faça essa leitura do que motiva as pessoas, do que engaja as pessoas, né? De repente, do que engajava você quando você era CLT, quando você era empregado, e transferir isso para a sua empresa. Não importa se a sua empresa tem só um estagiário, não importa se a sua empresa tem cinco funcionários ou se tem cem funcionários. Independente da quantidade de pessoas, esses valores, né? E esse tipo de estilo de gestão, como você falou, né? Sem paredes, um ambiente mais criativo, um ambiente que dê mais liberdade. Por que a geração Y, mais de 75% delas, querem empreender? Porque talvez, não necessariamente elas querem empreender, mas talvez elas queiram encontrar uma empresa que dê esse tipo de liberdade, de criatividade. Por isso que eu prefiro que a empresa se adapte à nova geração do que ele esperar que a nova geração se adapte àquele modelo tradicional. muito mais fácil. Imagina, pensa nesse tema, a quantidade de carreiras frustradas ou pessoas frustradas que talvez vão perdurar por muitos anos de uma maneira muito, até muito triste, no dia a dia, carregando um fardo, né? Porque daí não vai mais acordar, não vai trabalhar, ele vai carregar um fardo, que é muito pesado para ele. Muito pesado. E estatisticamente, né? é nove. A cada dez pessoas estão infelizes na sua carreira. Nossa, isso é muito forte. Isso é um absurdo. Estatística feita bianualmente pelo Global Happening Study, né? Uma instituição que pesquisa só isso em 144 países, inclusive o Brasil. Nossa, é muito forte. É muito forte, né? É. É feita ser socante. mas essa visão que você trouxe aí do, vou inclusive parafrasear o que você falou, né? É tirar as paredes, né? O estilo de gestão que tira as paredes e que dá liberdade, que estimula a criatividade, é isso que a gente precisa fazer ou como líder nas suas carreiras, ou como gestor nas suas carreiras, ou como colega de trabalho estimulando o seu líder, né? Estimulando o seu chefe ou como empreendedor propriamente dito, Evandro. E aí você falou uma palavra-chave que é o líder. Sim. E o líder não é perfeito, ele tem pontos fortes. Claro. Mas a dificuldade hoje do líder também de buscar se autoconhecer cada vez mais, porque ele não é um modelo pronto, ele é um modelo que se aperfeiçoa o tempo todo. O líder de ontem não é mais o líder de hoje necessário para as organizações. E eu acho que ele também merece o momento, eu vou brincar um pouco aqui, de procurar a Adriana em algum momento, só eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu sou líder. Sim. Tem um monte de gente me olhando, mas teve uma hora que eu posso fraquejar. E eu não tenho toda essa força. E não assume, né? E não assume. Não é isso, Adriana? É, isso é muito comum. O líder normalmente ele procura ajuda quando ele já está pendurado, praticamente. ou quando a sugestão, vamos dizer assim, vem de cima para baixo. Sim. Ou vem do RH, ou vem da Sociofia, ou vem de uma avaliação de desempenho que argolou esse próprio líder. Então, nessas condições ele procura ajuda, mas a ajuda preventiva. Sim. Eu acho assim que a gente precisa mudar essa mentalidade, a gente precisa mudar esse mindset, né, Evandro? A gente tem, culturalmente, um mindset fixo, é um mindset encaixotado, onde nós nos conformamos com status quo e a gente acha que porque a gente chegou num determinado nível, patamar, a gente não precisa aprender. Meu Deus. Meu Deus, o aprendizado é contínuo. O aprendizado é contínuo, né? E eu acho que nem existe, talvez, esse nível, o patamar, né? Porque ele é infinito, né? Infinito. Ele é infinito, né? Infinito. Talvez, assim, é pensar de uma forma muito limitada, achar que você chegou num nível onde você tem que falar e os outros te ouvirem. Mindset fixo. É o mindset dentro da caixa. Dentro da caixa. Não tem jeito. hoje sai a cultura do sabe tudo e entra a cultura do aprende tudo. Do aprende tudo. Então, nós, quando eu faço questão aqui de ler o mini currículo do convidado, vocês percebem que ele não para. As pessoas que vêm aqui não param, elas estão sempre estudando, estão sempre lendo. Você pode, sim, buscar um curso livre, fazer uma leitura lá no Google, né? Você adora o Google, digitar a palavra aí lá no Google. Mas, por favor, procure o conteúdo que realmente seja fidedigno com a sua fonte e que tenha realmente uma essência, um conhecimento que você vai poder fazer e usufruir da sua carreira. Estamos falando muita coisa boa. Você está anotando aí? Anote, anote. Tem mais dicas. Mas nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida. Olá, tudo bem? A dica de hoje é sobre inovação. Antes que você pense que inovação é adquirir várias máquinas, equipamentos e softwares, antes de mais nada, pense muito bem em fazer diferente, usar de uma metodologia de trabalho diferente e até mesmo fazer diferente o seu relacionamento com as pessoas. Faça a diferença, faça inovação. Procure sempre buscar um método melhor. Mas, antes de mais nada, busque fazer a diferença. Assim, você vai estar praticando muito a inovação. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, estamos de volta ao programa Empreender com o Ivano Moritz. Hoje, 29 de julho de 2021, estamos ao vivo aqui na Primeir TV falando sobre carreira, sobre a hora de mudar. Sim, isso pode ser um grande, talvez um grande desafio para você encontrar o momento certo ou encontrar forças ou coragem para fazer a mudança. Eu sei muito bem que, às vezes, talvez, falta um pouco de coragem e o medo é mais forte. Que nem a própria Adriana estava comentando, é instintivamente o medo faz parte do nosso dia a dia. Mas, como ele faz parte do nosso dia a dia, a coragem tem se sobrepor ao medo, não é verdade? E a sabedoria como uma alavanca para te impulsionar cada vez mais. Adriana, mudança é um processo difícil. Até mesmo a mudança, quando a gente faz a mudança da nossa casa, é um processo difícil. A mudança é um processo difícil na carreira profissional. É difícil. Muitas vezes, você pode ter que mudar sozinho, tá? Ou então, você vai mudar e muita gente falando no seu ouvido daqueles falsos amigos, sabe? não, não vai dar certo, não faz isso. Não, você tá louco, mudar agora? Quem são essas pessoas que estão falando ao seu ouvido? Quem são elas? Será que são seus amigos? Será que são pessoas que têm realmente um conhecimento e um conteúdo? Será que elas querem te ajudar? Adriana, o processo da mudança é um processo complexo para eu fazer essa mudança de carreira? Não é complexo. Sabe o que é mais complexo? É tomar a decisão. Sim. Porque as pessoas, elas esperam chegar. Nós temos a tendência, né? Para a gente se sentir mais seguro evolutivamente, de novo. Nós temos a tendência de esperar chegar o momento certo. Só que o momento certo, o momento perfeito, é utopia. Isso não existe. Então, não existe essa questão da perfeição. Isso é um absurdo, isso é um mito, Evandro, né? Então, é um mito que foi pregado muito bem, uma mentirinha que foi contada nos nossos ouvidos e a gente acredita, né? Ok. Mas, por onde, se você tem que tomar uma decisão e ser tão difícil você tomar uma decisão antes de mudar ou para mudar, o que você teria que fazer, na realidade? Você tem que levar alguns fatores em consideração para que essa tomada de decisão ela seja mais, vamos dizer assim, segura possível. Sim. Como, por exemplo, primeira coisa, se você sabe que você precisa mudar de carreira, você não vai, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar ou responder para você o seguinte, por que não agora? por que depois? O que que eu ganho com isso? Será que vai amenizar a minha dor? Será que vai amenizar o impacto? Ou será que eu vou ficar carregando isso na minha mochila como um fardo por mais um mês, um ano, dois anos, três anos? Quando chegou em 2026, você olha para trás e você diz, puxa vida, eu ouvi eles comentando aquilo naquele programa, caiu todas as fichas para mim, eu tive todos os insights, até tive vontade de mudar, mas travei, fiquei com medo, porque talvez não fosse o momento certo, só que hoje, 2026, olhando para trás, eu me arrependo profundamente. Então isso vem como uma reflexão para quem está nos assistindo, porque assim, por que deixar para depois se você pode fazer agora? Sim. Uma outra coisa que você precisa levar em consideração para tomar uma decisão um pouco mais racional, vamos dizer assim, já que comprovadamente mais de 90% das nossas tomadas de decisões, segundo a neurociência, elas são inconscientes, elas são emocionais, exatamente, vamos tentar eliminar todos os irracionais possíveis dessa tomada de decisão, tomando uma decisão mais consciente. Um outro fator é ter a certeza, a consciência, vamos dizer assim, de que se você vai tomar uma decisão para mudar, você tem que saber que você vai abrir mão. É. Você vai abrir mão, talvez, do domingo com a família, que é o que você mais gosta, por algum período, enquanto você estiver executando o seu plano de ação de mudança de carreira, você vai ter consciência de que você vai ter que abrir mão das saídas com os amigos fora a pandemia, né? Reduzir o lazer, uma diversão. Reduzir o lazer, uma diversão, você vai abrir mão de coisas que você dá absurdo valor, Evandro. Sim. Só que isso é temporário, é só enquanto você está executando os passos desse plano de ação da mudança. É isso que você precisa entender. Isso vai doer? Pode doer um pouquinho, só que o quê que você vai ganhar lá na frente? Sabe qual é a diferença do cérebro primitivo e do cérebro racional nesse sentido? O cérebro primitivo, ele faz com que a gente tome decisões imediatistas. Isso. Então, assim, é quando eu, logo após o almoço, eu escolho aquele docinho, ao invés de comer uma maçã, que eu sei, a maçã vai me trazer benefícios a médio e a longo prazo. O docinho vai me trazer um benefício imediato. E aí, eu vou para o imediatismo, inclusive quando eu penso em mudança de carreira. Então, a gente não tem o hábito de pensar no benefício a médio e a longo prazo. E a maioria das vezes, as decisões racionais, elas nos fazem olhar para os ganhos não imediatos. Perfeito. Sempre a médio e a longo prazo. Aqui no Facebook, Adriana, vamos ver aqui, a Valkyria está assistindo, boa tarde, obrigado. Que legal. A Júlia fala o seguinte, dinheiro não paga a insatisfação profissional, o que pode vir a contribuir ao fracasso e as dores que se vive no dia a dia. A Júlia colocou isso aí. A Jennifer coloca assim, comparese sem parentes, faz todo sentido, a escolha muda tudo, tanto profissional quanto pessoal, show. A Jennifer coloca, gente, que show de bate-papo, super empolgada. Muito legal aqui, viu? Isso mesmo, é isso aí, o pessoal está participando. Obrigada, gente, pelas contribuições de vocês, porque cada contribuição é talvez um novo insight para a gente poder trabalhar em cima disso e a gente poder ajudá-los ainda da melhor forma possível. Perfeitamente. Bom, a hora de mudança, a hora da mudança exige um plano de ação, como você comentou rapidamente. Sim, sim. E esse plano de ação precisa sim ser elaborado, numa linha do tempo, organizado. essa organização, como você bem falou, provisoramente você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas isso faz parte de um plano de ação, né? E esse plano de ação não pode ser jamais imediatista. O plano de ação até mesmo traz um conceito a média e a longo prazo, não é isso? Sim, sim. Um plano de ação imediatista já nem é um plano de ação, né, Evandro? Não, né? Porque ele acaba caindo por terra e a gente acaba se sabotando. Então, assim, o que nós vamos encontrar num plano de ação? Vamos imaginar que você decidiu mudar. Ok, decidiu mudar, só que aí você se encontra numa encruzilhada. Você tomou a decisão, isso é a melhor coisa, mas aí você se encontra numa encruzilhada. Que encruzilhada é essa? Ou você vai, pelo caminho A, fazer talvez ajustes apenas na sua carreira e não mudar de carreira. Isso. Ajustes como o ambiente de trabalho, às vezes a gente muda de chefe, mas não muda nem de empresa. Por que, Evandro, estatisticamente, mais de 88% das pessoas que se demitem, elas não se demitem das empresas, elas se demitem dos seus chefes ou dos seus líderes. Ambientes realmente ruins, né? Ruins, né? Insalubres, né? Então, assim, você mudou de chefe, você já vai precisar de um plano básico para isso, de algumas estratégias para você ser mobilizado para um outro departamento. Então, ok, você vai fazer um plano um pouco mais simples, vamos dizer assim, mas com estratégias. Então, tem esse caminho A, dos ajustes na carreira, mas você não precisa mudar de carreira, porque daí você vai fazer essa autoavaliação, né? O que realmente está me deixando insatisfeito? Você vai ter um raio X disso. E aí, na maioria das vezes, você sabe que você não vai mudar de carreira. Só vai fazer o ajuste das variáveis. E vamos imaginar assim, o caminho B, né? Caminho A, ajuste na carreira. Caminho B, puxa vida, cheguei à seguinte conclusão depois de tanto pensar, depois de tanto analisar, que eu vou mudar da água para o vinho. E Evandro, de novo, eu gosto muito de estatística, Evandro, porque a gente trabalha comportamento humano, a gente tem que estar embasando. Então, estatisticamente, as pessoas, elas, vamos dizer assim, elas se enchem o saco, elas resolvem, como se diz, chutar o balde, quando fazem 35 anos de idade. Então, dos 35 aos 45, elas estão dispostas a chutar o balde. Certo. Chutar o balde da carreira. E ali elas estão com um ímpeto muito maior para a mudança, porque elas já aguentaram, já viveram, né? E já entregaram. Já entregaram. Tudo que tinham que entregar. Sim. E aí, quando elas resolvem mudar da água para o vinho, quais são os exemplos que eu dou da água para o vinho? Por exemplo, você resolve sair realmente de uma empresa em regime CLT e empreender. Isso é uma mudança fenomenal. É uma mudança da água para o vinho. Mas, às vezes, você muda apenas de carreira. Você, de um engenheiro, você passa a trabalhar com desenvolvimento humano, como tantos casos que eu conheço. Tem, sim. Tem, né, Ivandro? Tem. Ó, você fez mestrado em engenharia de produção, né, Ivandro? É. Olha a importância hoje das pessoas. Sim. E você não deixa de trazer isso na sua bagagem, né, Ivandro? Por onde você vai? Você sempre traz aquilo que você aprendeu na sua bagagem e você usa de uma forma ou de outra, né? Sim. E aí, você muda. Por exemplo, um outro exemplo é, às vezes, pessoas... Tinha uma cliente minha que ela era gerente, ela foi gerente da área comercial de uma livraria, né, de uma grande livraria durante 20 anos. Certo. E aí, nos últimos cinco, ela estava carregando essa dor, né, na mochila, esse peso e esse pardo, como você mesmo falou. Aí, ela tomou a decisão, tomou a decisão com 36 anos, me procurou, sabe, olha a mudança de carreira dela. Ela saiu de gerente com toda aquela expertise de 20 anos de uma livraria para uma empreendedora de alimentos saudáveis e funcionais. Olha só, e eu tenho certeza que algumas pessoas falaram para ela assim, você está louca. Eu acho que quase todo mundo, inclusive, especialmente a família que tanto ama e que tanto quer proteger. Imagina, você era gerente comercial de uma grande rede de livraria. Mas é porque essas pessoas não passaram por esse processo de mudança. Exato. E não reconheceram, e não reconhecem, ou enfim. Cada um tem o seu time, né, Ivandro? Lógico. Agora tem gente que chega no time aos 67 anos, 66 anos. Está tudo certo, está no time. Mas, se você está aqui hoje, você tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 anos, poxa vida, de repente, esse é o seu time. Olha só. Né, Ivandro? Quem sabe hoje, desperta. Quem sabe hoje, a gente está aqui para isso, para ajudar. Que ótimo. Estão gostando? Que bom. Eu estou muito feliz aí, muito feliz mesmo. E eu aprendo sempre, porque nós estamos na cultura do Aprendi Tudo. Nós vamos para o nosso último intervalo, no bloco final, a Adriana vai trazer aí algumas dicas geral, enfim, vamos fazer um panorama geral sobre essa temática, tá bom? Fica aí, e voltaremos em seguida. Tchau. 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 Olá, estamos de volta. hoje, sua carreira e a hora de mudar, aqui no programa Empreender com o Evandro Boricius, recebendo a Adriana Prats. Ao Facebook, tem bastante comentário, Adriana, se a Adriana quiser comentar, deixa eu ver aqui, a Jennifer, já fui muito imediatista na vida profissional e pessoal, porém, agora tem muito receio de fazer qualquer mudança, com receio de não dar certo, ou pelo trabalho que terei que ter. sou artesã de coração. A Vanilda, ô Vanilda, tudo bem? Adorando o programa. A Jennifer coloca de novo. Geralmente, as mudanças que tive na vida sempre veio por intermédio de terceiros. E hoje, sinto que me falta algo. O meu time está desregulado. Olha só que legal o comentário, show, né? Muito bom, muito bom. Adriana, então, eu acho que chega o momento que quais serias, digamos, talvez o teu conselho hoje, talvez o teu resumo hoje aqui no programa, das pessoas que quiserem ou que estão tentando mudar ou que não enxergaram ainda, talvez, não enxergou o time ainda, por onde começar ou por onde tentar enxergar isso? De que forma, a gente pode, talvez você pode contribuir um pouco mais para que essas pessoas enxerguem isso. Certo. Assim como a Jennifer colocou e todos os outros comentários aí, as pessoas não são diferentes do que ela comentou. Sim. Ah, estou talvez com o time desregulado, né? Eu já fiz algumas, um dos comentários ali foi, eu já fiz algumas tentativas e tal, e não deram certo e aí a pessoa fica com receio. Claro, claro. O que que acontece? E quando nós vamos tentando e essas tentativas, elas não têm, vamos dizer assim, uma sustentação através de um plano de ação muito bem elaborado. Aí acaba desmotivando, né? Porque são derrotas, né? Desmotiva, porque assim, a primeira pedrinha no caminho, acabou. Ai, acho que não vai dar certo. Aí ela continua, vem uma outra pedrinha, aí vem a família que tanto não quer nos proteger, pessoas que nos amam, às vezes nossos pais, e eles dizem, não, não, é melhor ficar onde está mesmo, você é tão boa nisso, né? Sempre fez tudo certinho. É o medo. Só que, exatamente, só que o teu íntimo te diz, eu quero mudar, eu quero sair de onde eu estou, eu quero ir para um outro lugar. Então, isso que acontece com a Jennifer e com muitas pessoas, com a maioria das pessoas, a gente tem que entender que além desse plano consistente, a gente tem que ter continuidade. Nós criamos, culturalmente, um histórico de descredibilidade com a gente. Por quê? Porque nós começamos tudo e não terminamos nada. E o que que isso vai dizendo para o nosso cérebro? Ele vai criando crenças de incapacidade. logo, cada passo a mais que você dá ou cada empecilho que você enxerga no caminho, você começa a realmente acreditar que você não é capaz. Só que você é. Sabe qual é a diferença, Evandro, para a Jennifer e para todo mundo que está aqui, entre pessoas que realmente conseguem mudar, alterar suas carreiras e ser felizes com essa mudança? são duas. As pessoas que não conseguem são as pessoas que tentam, mas que desistem. No meio do caminho, as pessoas que conseguem e que realmente acabam colhendo os louros são as pessoas que vão devagar, porém continuamente e elas não fazem até conseguir. Aliás, elas não fazem para conseguir. Elas fazem até conseguir. Boa, é isso aí. Plano de ação. O até é continuidade. Plano de ação. Plano de ação e frequência. Todos os dias um pouquinho. Ah, eu gostei porque o pouquinho é que vai fazer a diferença. É a velocidade constante. É esse pouquinho. E a velocidade não se fica rápida. Não, a constância, Evandro, é muito mais importante do que a velocidade. Mas você trouxe o presente hoje, não é verdade? Sim. Você trouxe o presente para os telespectadores, e eu quero que você fale, hein? Onde é que está esse presente? Explica um pouquinho mais. Esse presente, na realidade, ele é uma síntese de tudo que nós trouxemos aqui. Tá. Que, imagina um checklist. Certo. Um checklist com passo a passo, né? Dos principais fatores que você precisa para tomar a coragem de mudar de carreira. Que legal. E isso, eu resumi essa síntese numa espécie de checklist. Que bom. Passo um, dois, três, quatro, cinco e por aí vai. reunir isso num PDF, onde eu vou fornecer para as pessoas que me pedirem no direct, lá no meu Instagram, pode ser, Evandro? Qual é o teu Instagram, por favor? Adriana, escrito de forma simples e comum, ponto, para T's, com dois T's. P-R-A-T-T-E-S. Perfeito, Evandro. Anotou aí? Inclusive, está aparecendo lá na tarjeta da nossa telinha da TV, agora, depois eles vão retornar, mas estava lá Adriana Prates. Exato. Então, o Instagram, Adriana Prates. Adriana ponto Prates. Adriana ponto Prates. Prates. Está lá de novo na telinha, ó gente, está aparecendo lá, está vendo? Vocês estão vendo? Perfeito. Então, Adriana ponto Prates, aí entra no Instagram, começa a seguir a Adriana, por favor, tem conteúdo lá, aí no direct pede, eu quero o PDF do programa empreender lá. Ou hashtag empreender. Só manda um direct para mim. Isso. Hashtag empreender. Daí você envia esse PDF. Eu envio o PDF. Que já é uma grande ajuda. para eu chegar, me deslocar, mas eu envio hoje. Sim, sim, sim. Então, para o pessoal do Facebook, aqui a Jennifer, a Júrdia, a Evanilda, ou os outros colegas que vão assistir, que não é ao vivo, vão assistir, não estão assistindo agora, vão assistir depois, porque agora é ao vivo. Vocês entrem lá, então, no Instagram, da Adriana ponto Prates e falam lá. Está bom? Muito legal o checklist, porque eu acho que é uma maneira mais assim, mais didática, que você produz, porque você também é professora, para que possa conduzir um pouco melhor essas pessoas. E também, quem sabe, vir a se conectar com você, de alguma forma, num processo talvez mais amadurecido desse processo de mudança. É verdade. Então, além do Instagram, você tem alguma outra... E eu tenho o YouTube, que é a Adriana Prates, também com dois T's. Ah, e no YouTube também tem conteúdos lá. Também tem o canal do YouTube, no YouTube é semanalmente, no Instagram é um dia sim, um dia não, sempre postando os vídeos, auxiliando sempre nessa temática, Evandro? e aí também tem o LinkedIn, tem o Facebook. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta que não estava... E o TikTok. Ah, o TikTok também? Ah, o TikTok também. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Adriana que não estava aqui no script. Opa! É diferente. Eu adoro isso. Teve um momento na sua vida que você mudou. Não mudou? Teve. E teve, não precisa nem comentar, mas eu tenho certeza que alguns insights apareceram, alguns gatilhos apareceram. E hoje você vive o que você, digamos aqui, está nos revelando, que é a sua mudança e a sua paixão pelo que faz. Sim. Não é verdade? Sim, é verdade. Sabe o que foi muito bom no momento em que vários momentos vieram como sinais de mudança, mas a gente não ouve os sinais. Sim. A gente não ouve todos. No momento que eu decidi ouvir esse sinal de mudança aos 32 anos, hoje eu estou com 50, aos 32 anos, que bom que eu não esperei muito, não cheguei nos 49. Porque daí eu pude construir uma nova trajetória de carreira. Neste momento, eu comecei a seguir o meu propósito. Certo. E a gente, você estava falando de legado aqui, né, Ivano? Estava, estava. Então, esse programa é um legado. É. Compartilhar o conhecimento é um legado seu, né? E aí, quando você entende que o seu propósito nada mais é do que você usar aquilo que você faz de melhor para servir o outro... É lindo demais isso. Você vai carregar isso em qualquer profissão, em qualquer área, em qualquer segmento. Isso. Isso não tem preço. Não tem preço. Nós estamos terminando o programa, olha que tristeza, mas não tem problema, né? Não tem problema, porque toda quinta-feira tem. Se você quer ouvir um pouquinho mais da Adriana, entra lá no Instagram dela. Adriana, meu, muito obrigado. Estamos terminando. Quero te agradecer muito, muito mesmo, pelo seu voluntarismo, pela sua capacidade de servir. Fiquei muito feliz. Por favor, se despeça do nosso público. Eu agradeço a cada um de vocês, mas querem me deixar realmente grata? Realmente agradecida? Começa a dar o primeiro passo. Não amanhã. Hoje, agora. O que você pode fazer por você agora? Pequeno, simples e hoje. Meu, muito obrigado. Muito feliz de novamente. Fico feliz aí por essa jornada, por conhecer pessoas tão incríveis que estão fazendo parte da história do programa e também da história da minha vida profissional. E legado? Com certeza. Pense num legado. Isso não tem preço. Conte comigo, sempre, até a próxima edição. Espero que hoje, quem sabe, você comece a mudar. Um grande abraço.